Fala rapaziada, beleza? Passando aqui rápido pra dizer que tem vídeo novo na parada, vídeo novo no pedaço. Estou postando uma série de vídeos aqui no canal, intitulado Na Estrada com o Trazendo a Arca. A galera tem mandado muitos comentários aqui através dos vídeos no canal do YouTube e esses comentários tem ajudado muito a gerar os conteúdos. E o que eu quero dizer é, esse vídeo é uma câmera que eu coloquei em um dos eventos do Trazendo a Arca na Estrada Coloquei uma câmera aqui do lado da bateria de uma forma exclusiva Aí eu filmei, captei algumas músicas do evento Então você vai ter aí uma câmera exclusiva nesse vídeo que você vai assistir agora É claro, o primeiro vídeo dessa série foi a música O Chão Vai Tremer Que se você clicar aqui em algum lugar desse vídeo, da tua tela Se você clicar, vai aparecer ali a tagzinha pra você conseguir assistir o vídeo O Chão Vai Tremer dessa série Na Estrada com o Trazendo a Arca Espero que você curta o vídeo, você deixa o seu like, deixa o seu comentário Se inscreva no canal e aciona o sino pra que você receba as notificações dos próximos vídeos Espero que você curta o vídeo, vamos ao vídeo então, partiu! Vamos assistir o vídeo O que você pediu, simbora! O que você pediu, simbora! E contigo está no teu Deus, com teu amor renovar as tuas forças E quero louco a cruz, teu inimigo está no teu Deus E nos caras das planhas, se for me ajudar E nos caras, nos caras, nos caras, nos caras E nos caras, nos caras, nos caras, nos caras Alegre teu coração, contigo está no teu Deus Com teu amor renovar as tuas forças E quero louco a cruz, teu inimigo está no teu Deus E nos caras, nos caras, nos caras, nos caras E nos caras, nos caras, nos caras E nos caras, nos caras, nos caras, nos caras E nos caras, nos caras, nos caras, nos caras E nos caras, nos caras, nos caras, nos caras E nos caras, nos caras, nos caras E nos caras, nos caras, nos caras E nos caras, nos caras, nos caras Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!